E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje vamos patrulhar com a Rádio Patrulha com essa palio do Mano Scar, beleza galera? Paliozinha padrão E galera, eu não tinha falado nos outros vídeos, mas o nome do Scar aí na descrição Está a Adriana Araújo, beleza? Já temos uma ocorrência, vamos ver onde que é, aqui na frente, lá no aeroporto Vamos estar checando lá Vamos lá, vamos lá Galera, já não esquece de estar deixando o like, se não for inscrito no canal, está se inscrevendo Para estar recebendo nos vídeos novos, beleza? Clica no sininho também Aqui na frente Tem uns caras parados ali Para meio longe Caramba, tem bastante caras armadas ali Eu acho que tem, aqui Cautela, tem um atrás da Da moita Vou chamar apoio O cara caiu Caramba, estou tomando, estou tomando Vou correr para a viatura aqui Vou correr para a viatura aqui Cadê, cadê, cadê O cara está atrás da pedra ali Mas eu não vejo ele Beleza Pegamos esse, vamos atrás dos outros ali O apoio eu chamei, mas não veio Vou chamar agora Tua armado, isso Tava armado ele Ah, vacilão, vai para, para, para Arma na mão, ó Vai, para Já era, galera As 18h30 aí Foi concluído Quatro indivíduos Em óbito É isso aí Não vou acionar o IML Porque ele costuma crachar, beleza, galera? Então eu vou usar esse negocinho aqui Pra chamar a guincha Essas paradas Quando nós abordar os caras Essas coisas Beleza? Então vamos lá Vamos retomar aí Depois os corpos somem mesmo Lógico que daria um Uma RP mais da hora Deixa eu ver se marca aqui Ixi, lá embaixo Nem vou aceitar Patrulhamento ali Eu quero mais no interior Quero patrulhar a mente mais aqui No interiorzinho De boa Que a gente patrulha pouco Eu prometi que ia fazer com o COI, galera Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer com todas as reaturas do SCAR Aí eu tô fazendo com essa palio A próxima vai ser a A Duster E depois Eu acho que é só depois Aí eu já mostrei Todas as reaturas dele Que eu tinha aqui no PC Paliozinha top Bonita Rodinha de ferro Tal Essa daqui Eu acho que eu já gravei com ela Que Bastante tempo atrás Eu que tinha pedido pra ele Converter essa palio aqui Patrulhar aqui no interior Ali no COI Vamos dar uma passada na favela De lei Ah, galera Aqui na frente Tá a vila do Wagner ZM É Vou deixar o O link do site dele Aí na No primeiro comentário fixado Aí, beleza? Pra quem quiser Tá baixando a favela Não valeu esse distúrbio Depois nós passamos por aqui Pra me mostrar pra vocês A vila do Do Wagner Já vi, já Armado Armado O cara Tá tocando Uma musiquinha De boa Deixa eu parar ele aqui Ei, senhor Meu de costas aí Por gentileza Checar o nome dele aqui Antônio Machado Tem que ser brasileiro Pra tá tocando Não tá nenhum machado Válido Não tem passagem O que eu vou fazer com o cara Aqui Vou liberar ele Não tem nada Não tem nada Não tem nada com o cara Eu vou prender o cara Meu Deixa eu ver O que eu mandei ele fazer Eu vou ter que prender esse cara Sério? O cara não fez nada É, senhor Infelizmente Infelizmente O senhor vai ter que ser Ser detido Aí Vamos dar uma revistada Pra ver se eu jogo Burla Aí Não burlou Agora foi Que merda O cara não tá falando Nada Mandar ele Agachar Aí É É isso Não É Não É No B Beleza Funcionei Aqui Infelizmente Tive que deter O cara Aí Disse que tava Fazendo disturb Vou até largar Ali Se ele fugir Tá Beleza Danada Não Claro que não vai fugir Com uma Olha lá A viatura já chegou lá Então galera Eu vou colocar Didi aqui Pra vocês Vê lá A vila certinho E já eu retorno Beleza Aí galera Vamos lá Mostrar pra vocês Aqui A A vila Do Do Wagner O cara Manda muito Tem até um orelhão Ali Umas árvores Extra Aqui Adicional Ó Muito Massa Não Esqueci Esse robo Deixa Quieto Não Aceitando Ó Mercadinho Extra Aí Ó Um Negócio Ali Esqueci o nome Daquilo Lá Umas Caçamba Wagner Manda Muito Galera Olha Rocãzinha Aí Passando E ali Na frente A A favela O morro Do enforca gato Passar por lá Também É Queria agradecer Ao mano Souza Que o que Que ele Fez O Souza Ele Aprendeu A fazer Um esquema Que Não Precisa Abrir A favela Pelo Map Editor É Você Entra No jogo Carrega Todas As A Favela Como se Já fosse Do Map Entendeu Então Que nem Eu Instalei Elas Aqui Uma Vez Toda Vez Que Eu Abri O Jogo Já Vai Ter Ela Não Preciso Ficar Spawnando Aí Pelo Map Editor Carregando Carrega Como se Fosse Do Próprio Jogo É Tem Favela Na Grove Tem Favela Nas Ilhinha Lá Todos Os Bairros Nossa Tem Muita Favela Coloquei Muita Tem Muita Favela Basezinha Do Samu Aqui Já Tem Um Carro Tombado Ali Nunca Nem Vi Talvez De Algum Acidente Que O Correu E Ela Já Fica Assim Toda Vez Que Eu Entrar No Jogo Agora E Eu Passar Por Aqui Vai Ta Aí A Favela Muito Bom Isso Ajuda Pra Caramba Opa Ocorrência Dentro Da Favela Pinot Pinot Dentro Da Favela Ta Vindo De Frente Nossa Velho Eu Achei Que Ele Não Ia Jogar Assim Não Velho Ó Tem Os Arquivos Que Eu Fiz Cagado Eu Não Coloquei Certinho Caramba O Cara Vai Soir Nadando Velho O Maluco Saiu Do Outro Lado Não Dá Nada Não É Esses Arquivinhos Aqui Depois Também Se eu Lembrar O Arrumo Tenho Esquentando Esquentando Muita Cabeça Com isso Não Deu Taser Perdeu 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 Já Já Era Indivíduo Na Mão Se o Cara Tive É Tem Esse Banquinho Aí Eu Nunca Reparei Se o Cara Tivesse Armado Nós Tinha Metido Fogo Nele Mas Como Não Tá Então Segue IRP Deixa eu Revistar Ele Aqui Checar No banco De dados Ali Jake Caldo Não Tem Passagem Pela Polícia Nem Nada Baixa Aí Deixa eu Desligar A sirene Aqui Deixa eu Uma viatura Pra vir Pegar Esse Cara Eu Não Vou Levar Até Na Na Cadeia Não Vamos Aguardar Aí Já Tá Vindo A base Zinha Móvel Entrou Lá Será Que Ela Vai Entrar Aqui Acho Que Não Vai Não Hein Não Não Já Entrou Lá Ela Tá Vindo Beleza Tá Também Deve Colocar Colocar Meu colete Aqui Né Beleza Beleza O 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 Continuar nossa incursão aí pra dentro da favela Ah deixa eu ver se o carro tá aqui né Acho que ele ia ter sumido também Tem que levar em consideração que é um jogo É sumiu véi Se não tivesse sumido eu ia Eu ia guinchar ele Bom com essa nova versão do LSPD também dá pra Pra gente tá Abordando pessoas né Então se a gente ver alguém dentro da favela suspeita Nós conseguiremos Abordar né Antigamente já não tinha Já não tinha essa na nova versão né Muito massa, diferencial Favelinha do interior né Os moradores aqui ó Os caras tão de boa ali né Ainda tem que ir atrás de quem Chamar mais atenção Aí ainda tá spawnando algumas coisas Porque tipo é a primeira Primeira vez que eu tô passando aqui né Então quer dizer algumas coisinha vai spawnar na hora e tal É Antes de eu Gravar o vídeo Eu fiz um voo Nesses lugares Pra carregar Porque ela ficava meio piscando Os Os prédios aí Eles tem que carregar né Pelo menos uma vez Aí agora pode ver que já tá Tudo bem estável já Barzinho vazio ali E esse vídeo aqui eu tô gravando no dia que tá saindo da força tática hein Vou tentar gravar mais outro vídeo depois Opa Meu Deus Sai da frente, sai da frente Um tanque Rapaz se esse cara atirar Vou sair daqui Eita pega Opa Saiu, ele saiu Ih, zerrou ela Perdeu Ainda bem que ele saiu velho Você é louco Eu achei que o cara ia meter bala ali Vamos ver se eu consigo tirar ele daqui Você tá maluco velho A favela tá atento Vamos ver se ele vem Vem Vamos revistar esse cara Vamos ver se eu Peço pra viatura vir pegar esse cara Vamos ver se eu peço pra viatura vir pegar esse cara Já vou aproveitar pra tirar aquela print né galera Pra nós postar de thumbnail de vídeo Já eu volto Bom galera, eu vou ver aqui se o... Se os cara do guinche vem buscar isso daqui Eu não sei como que vai fazer se eles não virem velho Vamos ver Será que vem? Eu acho que não vem não hein Deixa eu colocar meu HUD aqui ó Que eu tirei pra tirar a print Cara, eu acho que não vai vir não Aí galera Ficou ali ó A outra equipe vai vir buscar esse trem Aliás, já tá ali já de torque Eles vão ficar Administrando ali agora Até Vem a... Os caras do exército aí pegar esse... Nesse tanque Não sei qual E eu sou Pra entrar no Ford Zancudo E os cara... O cara entrou E tava dando um rolezão Vamos pra cá Tem umas casinha lá em cima Caramba, tá tendo tiro Não vimos ninguém aqui pra abordar Ninguém estranho Ninguém estranho Não vimos ninguém aqui pra abordar Vou ir até ali na frente Aqui é o Manu Aqui é o Manu Um assalto Vamos ver onde que é Vou ter que ir lá agora, né Ali em cima Vamos lá, vamos lá Como é patrulhamento no interior Como é patrulhamento no interior Nós vamos deslocar lá É no interior mesmo da cidade Pleito Bank Tô fraco Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Bora Dentro da favela com sirene ligada Em Aqui tem coragem Não, não, não fecha não. Espero que esse caminho que o GPS jogou também seja um caminho não muito embaçado pra gente estar indo. Paliozinho aqui também dá pra fazer da ambiental, eu vi que vocês querem vídeo da ambiental, né, então em breve eu vou fazer aí pra vocês. Ctrl P, beleza galera, pra abrir esse painel, pra quem tem dúvidas aí. E aí você aperta o U pra trocar, colocar a luz do jeito que você quer. É por aqui mesmo. E aí Justin Bieber, entrou na frente aí. Vou uma milhão, vou uma milhão. Não importa que é na rua de terra não. Vamos sair aqui, ó. Bora, 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 bora. Vamos ver qual que é dessa ocorrência se não crachar, né galera. Essa ocorrência é nova, eu não sei como que ela é, mas deve ser alguma coisa em banco, alguma coisa assim, pelo que eu ouvi a mulher falando. Não sei muito bem. Não, mas no banco não é não, porque ali o banco não é ali. Ali tem um posto, eu acho, na esquina. É, no posto mesmo. É sério que eu corri tanto. Parece uma pessoa parada ali. Vamos ver qual que é o B.O.I. Deixa eu ver essa mulher. Se ela fala alguma coisa, não fala nada, eu vou abordar ela. Galera, outra coisa é... Meu, não tem o que eu fazer aqui. Eu vou deixar a mulher suspeita aqui. Não tem como. Eu sei que não pode abordar na vida real, né. Mas aqui é um jogo, galera. É, aí eu tenho que revistar, fazer o procedimento aqui. Não tem como eu chamar uma Fox aqui e mandar fazer o serviço. Igual na vida real, né. Eu vi que no outro vídeo algumas pessoas... Opa! É foragida. Ainda vamos prender ela aqui. Detida. Ela deita de ficar de joelho aqui. Deixa eu tirar a viatura. Checar esse veículo. Vou emplacamento do veículo aqui. Deixa eu descer aqui. É... Vamos ver se é por aqui mesmo que eu checo. Sexto, oitavo. Quilo, bravo, Mike. Quarto, quinto, oitavo. Joey... Enstow. Dá uma olhada aqui. Aparentemente não tem ninguém dentro do veículo. E infelizmente eu não consigo... Ah, consegui. Caramba, só dá um toque que abre. Deixa eu pegar minha lanterna aqui. Pegar a lanterna. Não tem nada dentro do veículo, mas o veículo está marcado em vermelho. Beleza. Deixa eu tirar essa lanterna da mão. Agora o problema é tirar a lanterna da mão. Só assim mesmo. Vou colocar minha viatura aqui. Vou colocar minha viatura aqui. Vou chamar o guincho ali. Vou chamar uma viatura para vir buscar essa moça. Que já era procurada aí pela equipe. É... Vou chamar aqui. Vou chamar o guincho aqui. Beleza. Espero que não crache. Por enquanto esse plugin ainda funciona. Não sei como. Fica de boa aí. Tá doendo os joelhos? Tô nem aí. Tô nem aí. É isso aí. Tá doendo. O que é que é que é que. Chamei uma viatura aqui. Tô em... Paleto Bay. Fica aí, fio. Meu joelho não tá doendo não. Tá de boa pra mim. Ninguém está ali, ó Vé, tem um cara morto aqui, véi Tem um cara morto, véi Se alguém não tira nunca que eu ia ver esse cara, mano Vou chamar o IML aqui Não sei se vai crashar o IML crash, as vezes IML tá vindo ali, ó IML chegando aí É, já era, o corpo foi levado Beleza, galera, creio eu que a ocorrência foi essa Beleza É, vou ir pra essa DP aqui, galera Pra gente tá finalizando o plantão Mas, é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza Se curtiu, não esquece de tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal, galera E é nóis, beleza É, vou ter que gravar outro Porque semana que vem vai tá corrido pra mim, galera Eu vou trabalhar, como poucos sabem, eu trabalho a noite De segurança, né E... Semana que vem, cara Vai começar essa semana já pra mim Vou trabalhar de sábado a sexta direto Devido o outro guarda ter que renovar o curso Então eu vou tentar gravar mais um vídeo pra sair semana que vem E aí eu vou correr aí contra o tempo Pra tentar gravar pra outra semana, beleza Mas se não der, eu vou tá avisando vocês lá na Na aba comunidades aí do Do canal, beleza Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo E é nóis, galera Valeu, falou, fui Tchau, tchau